O que é isso? O que é isso? A improvisação, acabou meu verso, pode crer meu mano Caralho, você errou aí na contada Realmente é Pex Pex Só o James chamando as decoradas Por isso que eu mando o V Ele chamando as decoradas Bem naquelas não vão vir Bem naquelas não vão vir Por isso que você já faz a rima Que já vai fluir Sabendo que essa é a sua vez Pex Pex, tô chamando Dá uma pata, bulldog em um francês Na ação, francês pode Não pode ser alemão Mas essa aqui é a parada Sabe a trincheira Chamar as decoradas Tô chamando a pra casa inteira Não pode ser alemão aqui Sem caô Pior que se for alemão É se vier junto pastor Cê tá entendendo? Cê é um infeliz Pra me ganhar Só se fizer um Pex 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 Tá ligado? Que eu faço minha rima Agora eu não é fecho isso Cê tá ligado? Que eu solto a voz No caso esse aqui é chua É cachorrinho de Playboy Pex Pex Como assim? Seu nível é médio E eu fazendo a transferência E tu mata a plateia de tédio Por isso o que eu faço É TED, TED, TED Nome do teu cachorro Que na rua só se diverte Plata, mata a plateia de tédio Não procedeu Tédio é foda Faz os banner Rima mais do que você Cê tá entendendo? Que eu não assemelho Eu sou chihuahua Então segura essa mordida No joelho Tá ligado? Esse é o Trades Faz o Pex Porque você tá devendo Na Nubank O que é que acontece Nesse improvisado? O teu nome tá sujo Negão Tá prejudicado Não foi, tá ligado? Você se rebassa Pelo visto Tua taxa Selic Hoje está baixa Aê, com certeza É inédito E esse arrombado Na fila Não tem nem crédito Não tem nem crédito Mas eu faço improvisação Rima tão boa Aqui você acha que é uma inflação Você tá se enriquecendo Aqui eu não sou jojo Realmente Você é Nubank Olha o seu olho roxo O que é que tá acontecendo? Meu olho roxo, amigo Você tá batendo? Sabendo que eu afeto a rima E maquiaguetas Eu bato tanto na tua mente Que ela tá incompleta Muito barulho pra batalha Demorou, demorou Vamos lá pro lado de votação Quem achou que o mano Ivo Ganhou esse round Barulho e mão pra cima Quem achou que foi o MC Gnomo Barulho e mão pra cima Diferentemente Quem achou que foi o James Barulho e mão pra cima É isso aí Ivo já falou Tá falado Mas aí Muito barulho pra MC Ivo Deuzinho Solta aquela Vem geral com a mão pra cima então Geral com a mão pra cima E aí cês vão responder Mostra pro sistema Que MC não é bandido Ninguém tá rendido Ninguém tá rendido Mostra pro sistema Que MC não é bandido Ninguém tá rendido Ninguém tá rendido Volta pro sistema Que MC não é bandido E aí cês vão Oh, oh, oh E aí é freestyle 3, 2, 1 Lima MC não é bandido Nem ladrão Eu posso frio Então por que você roubou As rimas de outro MC Não tô te entendendo Com certeza eu tô desenvolvendo Fazendo freestyle E você nem tá percebendo É vans Com certeza não cultua Não é águas E da pirataria Meu mano ainda continua E ninguém tá bem aí É feijão com arroz Mata pobre De dia e de noite O governo deixa pra depois Deixa pra depois Não tem problema Que eu te mato Com um verso Ou se pá com dois Não tem problema Ser pirataria Aqui na frente Que eu não uso Tapa olho Mas você só tapa a mente Qual é a diferença? Porque eu não tô num barco Essa é a consequência Com as minhas ideias Eu arco Sabe por que Que eu faço improvisação? Se é pirata Hoje eu sou pirata É só os tiros de canhão Só que eu furei teu barco E o freestyle Que chega na frente Aqui é árduo Eu tampo a minha mente E a ideia é louca Então para de falar merda E começa a tapar a boca Não vou tapar a boca Eu vou te surpreender Hoje com a zima Que é mais louca Porque hoje eu não dou falha No barco você é holandês Vador Sai voando da batalha Sua zima aqui é louca Só que sendo marca toca Tem o Dimas Vida louca E o gnomo vem de boca No terceiro rod Eu faço meu freestyle No sopalo o coelho O diabo tá no detalhe Vem de boca Rima louca Porque hoje eu concentro Hoje eu não vou vir de boca Eu vou vir de conhecimento Aê Você tá entendendo meu parceiro Que eu vou te amassar Mostrando que você é fuleiro Você vem de conhecimento Com certeza na ação Então o teu conhecimento Tá sem lubrificação Essa que é a parada Sabe que é entente E eu tô fudendo É conteúdo na tua mente Que que você tá falando Ninguém te entendeu Eu acho que colou GTA você se fudeu Porque sua rima mesmo Te rebaixa Piadista Da sua zima Ninguém achou graxa Muito barulho Pro terceiro round Acorda pra vida Barulho pro terceiro round Isso ae rapaziada Isso ae Vamos lá pro lado de votação Que achou que o meu mano Ganhou esse round Barulho e mão pra cima Quem achou que foi MC James Barulho e mão pra cima James Gnomo James tá lá certo Mas é muito barulho Para Gnomo Réplica Descend Desen